Vem e vou ao Teu não, vens minha vida a porta, no trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu possa precisar, eu sei. Vem e vou ao Teu não, vens minha vida a porta, no trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu possa precisar, eu sei. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar. Guarda o meu coração, que eu já te partilhar, veja-me como a mão, que eu já te partilhar. Amplentas, 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 amplentas em mim. Entravidas em mim. Me traz em mim